Fala galera, beleza? Seguinte, no vídeo de hoje, eu tô aqui com uma galera bem grande, galera, olha isso aqui, mano, olha o tempo de coisa que tem aqui. E é o seguinte, pessoal, nós aqui todos iremos hoje ver alguns novos locais secretos que vocês comentaram aí pra mim no último vídeo, beleza? Então bora que bora, e velho, tem uns locais que eu, particularmente eu, não fui ver. Porque, cara, eu não vi ainda, mano, tipo, são locais que vocês comentaram no vídeo passado que eu não fazia ideia que podia ter alguma coisa ali. Então a gente vai estar indo nesses locais pra ver se tem ou não alguma coisa ali, velho, eu tô muito, mas muito ansioso mesmo. E eu tô com a galera aqui, ó, te perguntar, quem quer salve? Vamos ver quem quer salve aqui da galera, meu Deus do céu. Enquanto o pessoal tá comentando aqui, eu já vou tá pegando um carro, eu vou pegar um carro grande, mano, pegar um carro assim, ó, porque eu acho que cabe todo mundo, né? Deixa eu tá entrando na limousina aqui, ó, eu, 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 meu Deus, salve pro Lucas, salve pra XXX Loirinha, salve pra Bianca 5484, pro VitorPlaysYT, pra Yasmin, pra Bianca de novo, e também pra Loirinha de novo, e pra Yasmin de novo, salve pra geral, beleza? Mas enfim, rapaziada, é isso aí, bora lá, lembrando, meus amigos, que nesse vídeo aqui, eu vou tá, beleza, selecionando aí um de vocês pra tá recebendo, beleza, um prêmio de graça. Então se você quiser ganhar prêmio de graça, o que você tem que fazer? Bom, já já eu vou falar, beleza, mas eu vou tá indo no primeiro lugar, né, que a galera comentou, que é, pessoal, lá nos drones. A gente vai tá indo lá nos drones, fechou? Porque ali, vocês podem ver que tem uma plataforma de drones, e bem naquela parte ali tem como colocar cama, então vai ser muito interessante da gente ver se tem alguma coisa ali, porque assim, atualizou a montanha, velho, atualizou. Olha isso aqui, mudou toda a base da montanha, a montanha agora é branca, é como se fosse uma montanha de neve. Então mudou, sim, a montanha inteira, a base dela, beleza? Então a gente vai tentar bugar, tipo, aqui, vou bugar depois ali embaixo também, pra ver se tem alguma coisa ali, porque da última vez que a gente bugou, a gente conseguiu achar uma mensagem secreta, né, na atualização... Mano, foi uma atualização que já passou faz uns 4 meses aí, mas a gente conseguiu achar um negocinho aí de novo, por assim dizer. Então é muito bom a gente fazer isso aí, então bora que bora, ó. Deixa eu colocar uma cama aqui, velho, eu quero ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Desaf... Nossa, que susto, mano, achei que tinha alguma coisa aqui. Ó, calma, ahn... Tá, debaixo dos pezinhos aqui do drone não tem nada, fechou. É, pelo jeito, aqui já não tem nada, fechou? Aqui não tem nada, não tem nada, 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 nada. Eu quero agora tá vindo aqui pra baixo, que eu tava vendo aqui perto dessa cerca, que tava meio bugado, velho. Mas o problema é colocar, né? O problema é colocar uma cama aqui, mano, a cama fica flutuando. Meu amigo, como que eu vou colocar uma cama aqui, velho? Calma aí, opa, 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 consegui. Calma, aê, moleque. Ixi, foi do lado errado mesmo, mas tudo bem. Ó, aqui também não tem nada. É, pelo jeito não tem nada. Mas enfim, ó, antes de eu tá bugando o resto aqui, galera, já vou falar como que você vai fazer pra tá ganhando esse prêmio de graça, beleza? Seguinte, é muito simples. Você vai ter que tá fazendo o desafio do canal, que é muito legal, velho. Seguinte, vou tá comentando até 3 segundos, e você aí tem 3 segundos pra tá deixando o like, e também pra tá se inscrevendo no canal, beleza? Beleza? Então bora que bora, e o nosso desafio começa agora. Um, dois, já deixou o like, já se inscreveu? Então beleza, 3, acabou. Agora é só você comentar aí, ó, hashtag Zaba200k e o seu nick. Ah, meu nick é Lucas, coloca Lucas, beleza? Que você vai tá podendo aí ganhar este prêmio, fechou? Lembrando que eu vou tá respondendo o comentário do ganhador, então ativa o sininho pra você receber a notificação, caso você ganhar o sorteiozinho, beleza? Mas enfim, ó, a galera comentando aqui, ó, se inscreva no canal do Zapinha e deixa o like. Dá like, se inscreve no canal e fique sortudo. Aí sim, hein? Ó lá, galera, quem deixar o like e se inscrever vai ter sorte na semana inteira, hein, cara? Na semana inteira. Zapa, me pega no colo, por favor. Deixa eu pegar a menininha aqui, calma aí, calma aí, ó. Calma aí, ah, ah, peguei. Beleza. Mas enfim, rapaziada, bora aqui, bora lá. Meu Deus, o que que é isso? Ah, tá. Bora aqui, bora lá, galera. Não vou mais ficar nessa montanha, não. Eu quero tá dando uma olhada no canto do mapa, né, que a gente sabe que tem como bugar nesses cantos. Tem três cantos aqui no mapa. A gente vai tá tendo a bugar nos três, pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Mas enfim, eu tenho que tá pegando limousine aqui. Calma aí, deixa eu descer, ok? Nossa, limousine capotou, capotou legal, hein, capotou legal. Agora, pra gente dirigir vai ser... Ah, não, eu tinha ido certinho, velho, pra dirigir. Calma aí, ó. Ah, 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 consegui, maluco. Beleza. Bora virar aqui, galera. Olha o cara com a limousine ali também, mano. Me... Ó, deixa o carinha entrar aqui, ó. Entra, rapaziada. Entra, 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 entra. Bora, 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 bora. Fechou. Ó, o primeiro local que eu vou tá indo, galera, vai ser... Meu Deus, vai ser pro além, né? Se continuar assim, não vou matar todo mundo tá dentro do carro, velho. Que isso? Bora pro Zapa Móvel. O Zapa Móvel. O Zapa Móvel é laranja, cara. Ó, o Zapa Móvel é a cor laranja. Aí, agora sim, ó, o Zapa Móvel. Mas, enfim, bora que bora, então, rapaziada. Mano, eu quero tá primeiro vendo nesse canto aqui, porque é o mais perto que tem também, né? É o mais perto que tem. Não pegou? Não pegou o quê, velho? Ué. Opa, ok. É aqui, galera. Eu vou ter que tá tirando a menininha do ombro, ó. Vou falar pra ela. Voltei tirar do ombro para mim poder bugar. Ok. Beleza. Só pra ela não ficar triste. Mas vamos lá. Não pegou eu, ela sim. Eu vou pegar essa aqui da próxima. Calma aí. Deixa eu só colocar a caminha aqui, pra gente tá tentando bugar nessa parte aqui. Beleza. Ó, 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 ó. Beleza, bugamos. Tá. Opa! Pera aí que tá... Oxi. Pera aí. Ó, tá diferente aqui, velho. Aqui não era aberto. Agora é. Tá, eu quero ver se tem alguma fita, alguma coisa... Tipo, sei lá, do cinema, por exemplo, aqui embaixo. Porque a gente sabe que o Wolfpack é danado pra colocar as coisas, velho. Embaixo do resto do mapa. Então, ó, essa parte aqui, por exemplo, verde, mano, não tinha antes. Essa parte verde aqui não tinha antes. Mas também não tem nada embaixo. Ok. Eu achei essa parte verde. Eu tô curioso. E essa parte verde aqui? Por que foi adicionado isso aqui, será? Estranho, hein? Bem estranho, senhor Wolfpack. Ah, malandrinho. Tem alguma coisa aqui, galera. Certeza. Se não estiver aqui, vai estar nos outros lados do mapa. Mas, ó, o problema é que demora, velho, pra bugar aqui. Calma aí. Ó, vou tentar de novo. Opa! Conseguimos, conseguimos. Beleza. Ah, tá. Aqui não tem nada. Fechou? Não tem nada aqui. Beleza. Eu quero estar vendo agora aqui, ó. Nessa parte, que é a parte da... É a mesma parte verde, só que o outro ali não tinha, né? Esse aqui já tinha, já. Mas, enfim, eu vou tentar bugar agora a cama aqui, velho. Calma. Aí, eu vou pegar. Ah, não. Tá profissional demais. Não! Olou, o cara roubou minha cama, mano. Ó, deixa eu bugar aqui, parceiro. Calma aí. Ó, aqui, aparentemente, galera... Deixa eu estar dando uma bisoiada aqui. É, não tem nada. Na verdade, eu acho que esse canto aqui não é bugado, galera. Eu acho que isso aqui é normal mesmo. Ô, o pessoal achou que a gente foi embora. O que o pessoal tá comentando aqui? Ah, sou motorista. Oxe, o galera... Ah, o galera tá... Eu não entendi, velho. O galera achou que a gente foi embora? O pessoal tá vazando ali, velho. Calma aí. Agora a gente tem que sair daqui, né? Agora é complicado. Aí, ó. Beleza. Dá pra sair daqui assim. Saímo! Saímo, galerinha! Bora que bora, mano. Vamos pro próximo aqui. Galera, tá tudo bugado ali, ó. Meu Deus! Galera, só ir na cama amarela, rapaziada. Vai na cama amarela. Aí, ó. Saiu. Beleza. Bora, 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 bora. Monta aí, monta aí, monta aí. Aí, aí, ó. Ó, ó. Saiu mais um. Fechou. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vamos, rapaz. Entra aí aqui, cara. Vamos aqui, vamos, galera. Vamos no próximo ali. Que eu quero ver, ó. O que que eu acho comigo aqui? Zap, você é muito fofo. Ué, eu sou fofo? Obrigado. Ó. Nossa, é bem pertinho assim. Eu não sabia que era tão perto assim, mano. Mas deixa eu estar vindo aqui. É, sir. Na verdade, calma aí. Calma aí, calma aí. Ai, ai, ai. Ai, não creio. Tá. Ó, galera. Tem alguns lugares que a gente não vai conseguir ver nesse vídeo. Mas vê aí, beleza? No seu mundo aí. Eu vou estar vindo agora aqui. E eu quero estar em um lugar aqui, antes da gente terminar o vídeo. Que é um lugar que eu tenho... Mano, eu não vi ainda, se tem alguma coisa nesse lugar. E é certeza que vá ter alguma coisa. Mano, olha isso aqui, velho. Aqui é muito suspeito de ter algo, né? É muito suspeito de ter algo aqui, velho. Calma aí, mano. Ó, Zap, você precisa aprender. Eu preciso mesmo. Preciso aprender a dirigir. Ê. Nossa, aqui é um ótimo lugar pra se esconder. Aqui é um ótimo lugar pra se esconder, rapaziada. Que isso? Ó, eu não consigo. Ai. Ai, me bateram, mano. Calma aí, deixa eu estar reiniciando. Eu quero estar pegando um helicóptero ou treinó para a gente estar indo embaixo da cidade. Tem um negócio que eu quero estar vendo, galera. Que é um negócio bem específico. Mas, ó. Deixa eu estar... Eu vou estar pegando... Ixi, pior que independente só tem quatro lugares, né? Independente se for helicóptero ou... Ou o negócio aqui, velho. Vamos estar pegando treinório do Papai Noel mesmo, vai. Peguei o treinório do Papai Noel. Papai Noel tá sobendo. Vem, 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 vem. Ó. Tem um lugar. Tem um lugar, tem um lugar, tem um lugar. Corre, 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 corre. Corre, maluco. Ó, deixa eu estar pegando a menininha aqui, tadinha. Vem cá. Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Deixa eu estar pegando ela aqui. Vem aqui no colo. Peguei. Beleza. Vamos ver. Ó, a menina... A menina tomou meu lugar, velho. Aí, aí. Encheu já. Encheu. Fechou. Vamos estar indo, galera. Nessa direção... Aqui. É. Nessa direção aqui que a gente vai. Calma aí. Ó, 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 ó. Ó, beleza. Vamos lá, então, cara. Ó, tem... Eu quero estar vindo aqui pra baixo do terreno. Perto da agência. Porque, na real, é... É, aqui embaixo. Porque aqui tem um negócio, galera, que eu não vi se atualizou. Que é meio que uma parede. Tem uma parede ali que, cara, tem luz da agência. Que é aquela luz amarela e tudo mais, sabe? Então eu quero estar vendo se tem alguma coisa ali ou não. Calma aí. Ó, fica... Eu acho que fica no meio dessas pedras aqui da frente. A gente tem que tomar cuidado pra gente subir aqui. Porque pra gente cair, velho, esse negócio é fácil. Ou pra gente bugar também é fácil, hein? Daí se bugar, já é Elvis. Já é Elvis, já é Elvis. Aqui. É bem aqui, galera, ó. A gente sobe um pouquinho só. Aqui, ó. Perfeito. Até aqui, rapaziada. Olha isso aqui, maluco. Eu quero ver se tem alguma coisa aqui. Calma aí. Ó. Caímos. Beleza. Vai, sai, galera. Sai. O cara foi tentar vir aqui. Ele caiu, tadinho. Ah, meu Deus, velho. Não. Mas olha aqui, galera. Essa parede... Eu tô muito esperando que essa parede um dia atualize e venha uma porta nela. Velho, porque se vier uma porta nessa parede um dia, vai ser muito louco. Vai ser muito louco mesmo. Eu espero, na verdade, que adicione um botão que abre uma porta aqui, velho. Porque isso aqui foi adicionado recentemente, galera. Então aqui vai estar sendo colocada alguma coisa. Senão não teria essa parte aqui. Entendeu? Não teria essa parte aqui inteira. Então a gente pode esperar, sim, que nas próximas atualizações vai ter algo aqui. Mas, enfim, né? É isso aí, galera. Tamo junto. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Beleza? A nós. Tamo junto. Muito obrigado também pra quem participou do vídeo. De verdade. Eu amo muito todos vocês. Valeu, beleza? E, ó. Ajuda a gente a chegar a 200 caras esse ano ainda. Por favor. Então, ó. Se inscreve aí. Entra com o celular do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu papagaio, do seu cachorro, do seu gato. E se inscreve aí. Beleza? Mas, enfim. É nóis. Tamo junto. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.